Olá, carinha aí, ó! Antes de mais tudo, se possível, dá aquele joinha se o vídeo for bom, se inscreve no canal, certo? Pra ajudar a gente. Ativa o sininho pra vocês verem os mais vídeos, olha. Pode ser coisinha boa. Olha só isso aqui, gente. Eu tinha que passar aqui um canuite. A gente não tinha projeto pra esse canuite. Eu vou levar pra... levar pra outro lugar. Vou levar lá pra aquela casinha, ali, assim, uma casinha. E a gente não tinha... O dono não... Tinha projeto, mas na hora a gente esqueceu. E aqui, gente, eu tinha passado uns canos que vai pra caixa. E eu fui tentar furar aqui por trás o cano. E pegou um desses canos. E furou o cano. Eu poderia ter serrado um cano no meio e pôr uma capa. Certo? Só que água de rua, eu não queria fazer isso. Olha só o que é que eu fiz. Serrei o cano, coloquei duas luvas pra cima, certo? Cês tão vendo aqui. E eu fiz isso aqui, ó. Certo? Pra me colar aqui, gente. Simples, simples. Certo? Entendeu? Antigamente, quando eu não tinha conhecimento, eu tinha que cortar o cano todinho pra poder dar o cano, esticar, selar o cano, pra poder embutir uma luva. Agora, gente, é água de rua. Não vai intervenir na linha essa curva aqui, sério? Então, o que é que eu faço? Olha só como é simples, gente. Cortei aqui, legal, coloquei as duas curvas. Aí eu fui e coloquei uma luva aqui, uma curva aqui, coloquei uma curva aqui, a outra desse lado, peguei o cano, medi certo, coloquei assim, ó. Medi o cano certinho, aqui não tem outra luva agora. E eu, ó, o que é que acontece? Coloquei as duas luvas aqui, aí eu fui medir o cano, cortei aqui, colei um lado do cano aqui, depois colei a luva aqui rapidinho e vim aqui e regulei. Com a cola mole, ainda regulei ela, certo? Pra dar certinho, ó. Você tem que cortar e regular, certo? Sempre corta esse caninho aqui um pouco mais curto, que é pra você ter folga. Se, como aqui tem dois centímetros do lado do olho do olho, na hora que você vai colar, você dá uma folguinha. Aqui é fácil, gente, ó. Tem que ser rápido aqui, certo? Olha só. Aí eu não quis fazer, fazer aquele processo, gente, de pôr a capinha. Tem gente que põe, cada um, cada um, né? Eu não gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. Muito rápido, porque essa colativa, esse aqui, gente, é um reparinho caseiro, sabe? Às vezes você tá em casa, você não chamar o encanador, você faz aqui, ó. Aí cortou certinho, ó. É só pôr aqui em cima, ó, e pensar, gente, ó. Pronto. O negócio tá feito. Tá bom, né? Esperar dez minutos, ligar o chuveiro pra mamãe ir pra casa. Então, é assim, vai lá, se você não respondeu, perdoa, porque graças a Deus o canal tem crescido, é muita gente pra responder, certo? Mas se causo, você ligar, se você se comentar, foi importante, porque, por exemplo, vocês querem alguma informação e que eu não respondeu, gente, em todos os meus vídeos, vocês querem clicar aí embaixo, ali no rodapé, vai ter o meu telefone, meu WhatsApp, você vai achar em qualquer hora. Por acaso, você tá fazendo um churrasco e quer me convidar, certo? Não sabe o meu telefone, vai lá, vê meu vídeo, me chama, tá lá. Zé Maria Lima, aí com você, certo? Um abração, tchau, tchau, fui até outra hora. Tchau. Tchau. Tchau.